Oi gente! Oi gente! Hoje eu tô aqui com a Vã, finalmente consegui gravar esse vídeo porque essa menina tá muito difícil de... né? A presença dela tá quase impossível aqui em casa e a gente vai experimentar os produtos da Fibrato que eu já mostrei no vídeo de recebidos e a gente vai... a gente tem um monte de coisa olha isso, ó, 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 quanta coisa pra gente experimentar e a gente vai contar pra vocês tudo o que a gente achou, beleza? Vamos lá? Vamos! Bom, o primeiro que a gente vai experimentar é esse aqui, pimenta com chocolate Ele é integral? Todos eles são integrais 36 calorias quadrado Por bolagem Quadrado? Tipo, não é redondo Não é redondo, é quadrado, não, é por bolagem Mais fino e crocante Ai, tô com medo de comer um negócio de pimenta, amiga Por que eu coloco primeiro que te parece ser pimenta? Ah, ela sabe o que é dela, viu? O que você tá fazendo com isso daí, mãe? É meu Mostra aqui o que ela achou, né? Seu? Não é seu Ela tá dando cabelo liso Não tá não, tá bem encaixado É que a raiz é lisa É igualzinho o meu E acho que é igual ao seu também, não é? Ah, ó Tinha que fazer um X no chão Até que você não é muito burro não, viu? Só um pouco Ele merece uma bolagem Ai, mas eu tô sentindo o cheiro de pimenta Eu não quero Será que eu experimentei primeiro? Pra falar que tem? Não, o banco você deu primeiro pra lá não experimentar Não é hora que você tinha pimenta Vamos lá Ó, se a bolacha de vocês grudar Vocês... É só colocar um pouquinho no micro-ondas Que daí elas se separam mais fácil Não tem cheiro de pimenta Não tem cheiro de chocolate Ah não, tem Um gostinho de pimenta É, não é pimenta rosa Pimenta rosa não tem gosto Tipo pimenta do reino Hum Não é apimentado Não é apimentado Ai, mas é uma sensação estranha Você tá comendo um negócio doce De pimenta É, podia ser salgado, né? Pra comer com um patêzinho Tem a salgada, mas tem que não é pimenta É bom Eu não gosto Nada de pimenta Ah, a gente não gosta de pimenta É Se você não gosta de pimenta Você não vai gostar dessa bolacha É, não é apimentado É, tem gosto de pimenta só O sabor da pimenta Vamos comer coisa gostosa agora Ó Esse aqui eu já abri Eu já comi Porque eu não resisti Porque ele é um pão de mel Integral E é bom Eu já vou dizer pra vocês que é bom Porque é bom A Lana provou Ela tá comendo A Lana tá comendo Né, filha? É É? Hum Mas eu gosto E ele é integral Não, tem gosto de pão de mel Não, mas ele é diferente Ele não é um pão de mel Ele parece um biscoito Com chocolate Mas ele tem aquele fundinho de gostinho Acho que Não sei se é canela Sei lá Que é o do pão de mel Ah, é Tirando só o chocolate Ah, você não faz isso Não faz até eu Não muda pra descartes É, então Quando eu descobri que eu não precisava comer o negócio inteiro Eu só fazia isso Não dá pena Então tá aprovado Esse aqui é de cacau Eu não faço ideia que gosto isso possa ter Porque cacau não tem gosto de chocolate Ai, olha que bonitinho Ele é com biscoitinhos Parece um Parece aquela batata Ah, é verdade É Isso é legal, ó Os pacotinhos você pode abrir e fechar, ó Vem cortar lá Abre e fecha Hum Hum Gostei Mas realmente não tem gosto de chocolate Não Não é um chocolate Cacau é uma fruta Gente, cacau não tem gosto de chocolate Eu amo cacau Nossa, eu amo cacau Amo cacau Hum Como eu e a Vanessa gostamos mais de coisas salgadas Então a gente vai começar pelos doces Faz sentido Esse é de coco Não tem, querendo Eu gosto de coisas de coco Gostei Bom Bom, depende do que de coco Tem gosto de sabão Esse não tem gosto de sabão Não Eles não são muito doces, né? Não, não são muito doces Mas porque eles têm baixa caloria Hum Ó, vamos ver esse aqui, ó Baixo carboidrato Zero adição de açúcar Bem gostoso Cravo e canela Eu não gosto nem de cravo e nem de canela Isso é doce ou salgado, né? Essa é a pergunta Não, é doce, com certeza É doce Deve ser bom Ai, gente, ó Tá A gente vai experimentar Porque a gente tem compromisso com a verdade Aqui nesse canal, entendeu? Mas assim Ai, eu tava esperando um cheiro forte de cravo Mas não tem Tem cheiro do pão de mel, Luque Nossa, é muito suave o gosto Caramba Ah, tá muito bom Acho que é bom Gostei também Estranho, né? As duas não queriam Não tem um gosto forte de cravo, canela Não, não mesmo, hein Eu também acho que é o que eu mais gostei até agora Fora o pão de mel, né? Fora o pão de mel Porque o pão de mel é pão de mel, né? Ah, esse aqui é mais legal ainda Ah, tá brodado também, né? Cravo, canela e chocolate Uma bananinha Você que tá comendo tudo? Que linda Uma bananana Bear 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 é cerveja Bear 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 Orsinho Orsinho Ai, que lindo Orsinho Era de cravo, canela e chocolate A lana tá se acabando no pão de mel, gente Eu tô entendendo, desculpa Mas é bom Vamos ver as calorias Fonte de fibras Zero conservantes 37 calorias Cada quadrada É Integral Pra quem gosta de chocolate Baixa caloria Integral Que ajuda no intestino Que é muito bom Este é de chia e linhaça Abre Esse é fininho Deixa eu aparitar Tá, boca preta É bom Salgado Salgado Tá, esta aqui é a minha preferida Porque é salgado Gostei também Com um patêzinho, né Tipo, o maior gordice O negócio é o maior light Com muito frio cheese Você pega um patêzinho Três calorias Cada quadradinho Nossa, três calorias Cada quadradinho Nossa, esse é bom De todos os doces O melhor até agora Que é o de cravo e canela Sem chocolate E do salgado Até agora A gente provou, né É isso A embalagem é muito bonitinha É, né Muito fofo Essa embalagem Nossa, eu sempre gosto Do gergelim, né Você gosta, né Eu gosto Eu gosto daquelas bolachas Que é simples Tipo, água e sal com gergelim Essa parece Parece bastante Lembra Só que essa é bem mais crocante E é integral E mais fininho Calorias Quatro calorias Cada bolachinha Nossa, é muito pouco, gente Mas é muito pouca a caloria Se você tá fazendo uma dieta Tipo, baseada em caloria Você pode comer, sei lá Oitocentas Por dia Bom, você come O negócio inteiro E tá tudo bem Tomate seco Cheiro de condimento Talvez vindo Eu não gosto Eu não gosto de tomate seco Eu não sei o gosto Que ele tem Porque eu nunca tive coragem De comer Porque eu acho que ele seco Tipo, carne seca Também não gosto dessas coisas É bom Eu acho que tem muito gosto De tempero Não sei se o tomate seco Tem esse gosto Tem? Não é meu preferido, não Carne seca Tomate seca Pra que secar o negócio? Deixa malhado Queijo parmesão Três calorias Cada um Com a minha caixa inteira Eu quero que a gente Insometida Lá em Está no outro cômodo Da casa Ou assistente De qualquer forma Assistente Eu vou mudar Assistente Ainda gosto mais Daquele primeiro Do primeiro Chia e linhaça E o de geogelinho E tem gostinho de queijo Bem suave Bem suave Todos os gostos São bem suave Quinoa e linhaça Ou quinoa 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 Chia e linhaça É mais gostoso Mas é bom também Acho que tem o de geogelinho Não tem não? Estou sentindo um gosto Esse alemão Acho que é Quinoa Mas quinoa gente Todos eles Dá pra comer Numa hora Que você tem aquela Vontade de comer Alguma besteira E você Está num regime Ou está cuidando Lanchinho da carne São saudáveis Pouca caloria E o gosto Tirando de pimenta Que eu não gostei Mas eu não gostei Era bom Então é isso Eu vou deixar O endereço Aqui embaixo Da Fibrato Pra vocês conhecerem Os produtos Se quiserem comprar Saber mais E tudo mais E obrigado Por ter assistido o vídeo Se inscreva no canal Clique em gostei Se você gostou Se inscreve no canal Da VAM Que é Barra Meninas Elegantes É isso aí E a gente se vê na próxima Beijo, gente Beijos Tchau